E aí pessoal ligado no Super Club, eu sou o Leo Eymar E hoje eu vou ensinar pra vocês a música Balada Boa do Gustavo Lima Pra tocar a música inteira a gente vai usar 4 acordes Si menor, Sol maior, Ré maior e Lá maior Eu vou começar tocando a música completa pra galera ver como que fica Faça festa, me liga mais tarde Vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima A introdução vai ser tocada com os mesmos acordes E a gente vai tocar uma vez pra baixo em cada um No último acorde tem uma batidinha bem seca Ou seja, a gente toca E logo em seguida já corta o som do acorde Então, depois tem a primeira parte e o refrão É aí que começa o ritmo Eu vou começar tocando a introdução Vou tocar a primeira parte e o refrão pra galera Vamos lá Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o brega é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa gata Me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo em seguida eu mostro como que faz Mais uma vez A dica pra aprender a tocar esse ritmo é treinar bem devagar e ir acelerando aos poucos Quem quiser pode tocar esse ritmo com uma palheta Mas eu acho que fica mais fácil tocar com a mão mesmo sem usar palheta Pra tocar pra baixo a gente usa os dedos indicador, médio e anelar desse jeito E pra tocar pra cima a gente usa a parte de trás do polegar Beleza? Então vamos lá Eu dividi o ritmo em duas partes A primeira parte fica assim A gente vai começar montando o acorde de Si menor E tocando uma pra baixo e uma pra cima Depois a gente toca uma pra baixo E com essa parte da mão direita A gente abafa as cordas Olha só Pra fechar toca uma vez pra cima Agora a segunda parte Nessa parte a gente toca uma pra baixo com as cordas abafadas E uma pra cima Pronto Juntando as duas partes a gente tem o ritmo completo Olha só Agora é só começar treinando bem devagar E acelerando aos poucos Até ficar bem firme Desse jeito Esse é o ritmo que vai ser tocado na música toda Com algumas alterações pequenas em alguns trechos Mas praticamente o tempo todo ele vai ficar se repetindo E vai ser tocado duas vezes em cada acorde Eu vou mostrar a sequência de acordes Que vai ser tocada na primeira parte E no refrão Pra galera poder treinar junto comigo Lembrando que o ritmo é tocado duas vezes em cada acorde Depois é só seguir repetindo essa sequência do mesmo jeito que eu acabei de tocar E ela serve pra música inteira Agora uma dica Em todos os finais da primeira parte da música Antes de começar a cantar o refrão A gente vai dar uma pausa E ao invés de tocar o ritmo Toca uma vez pra baixo no acorde de Lá maior Desse jeito Reparem que eu toco E uso a mão direita mesmo pra abafar o som É isso aí galera Quem quiser tocar essa música de um jeito bem simples É só aprender esse ritmo que eu acabei de ensinar E repetir ele na música toda na mesma sequência de acordes Pode tocar do início ao fim desse jeito que dá certo Agora quem quiser tocar a música mais parecida com a versão original Eu vou ensinar agora umas variações de ritmo Que acontecem em alguns trechos Eu vou começar tocando a segunda parte da música E ensinar a primeira variação Olha só O ritmo da segunda parte é o mesmo que eu já ensinei A diferença é que a gente vai trocar de acorde no meio do ritmo Olha só Agora eu vou tocar nos dois primeiros acorde Uma vez devagar Pra galera ver como que fica O ritmo vai continuar sendo tocado duas vezes em cada acorde Da primeira vez ele é tocado normalmente E da segunda vez a gente vai tocar assim Reparem que na última batida da primeira parte do ritmo Eu mudo pro Lá maior e termino o ritmo Olha só Então a alteração é essa Eu vou tocar uma vez a sequência completa da segunda parte Pra galera poder treinar junto comigo Depois é só repetir Essas partes que eu ensinei são as únicas partes da música E elas ficam se repetindo O ritmo e os acordes são os mesmos E o que vai aparecer de diferente são as pausas no ritmo Essas pausas acontecem sempre no começo da primeira parte Ou no começo do refrão Agora eu vou tocar a primeira parte do refrão Com essas alterações Pra galera treinar junto comigo Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Como vocês viram o ritmo não muda nada O que acontece é que aparecem essas pausas Na primeira parte é só a gente tocar uma vez pra baixo Ao invés de tocar o ritmo no B menor Depois seguir tocando o ritmo normalmente Olha só E no refrão A gente também tem a pausa no início E pra tocar basta substituir o ritmo no B menor Por quatro batidas pra baixo E depois continuar tocando com o ritmo normal Desse jeito E por aí vai Essas são as variações que vão acontecer em alguns trechos da música E pra treinar direitinho a hora em que elas acontecem É só voltar ao início da aula e tocar a música completa junto comigo Pra terminar a música tem uma pequena mudança no ritmo Eu vou tocar o último refrão e logo depois vou tocar o final Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e o programa Gustavo Lima e o projeto Quando chegar no Ré maior o ritmo vai mudar um pouquinho Desse jeito Mais uma vez O ritmo vai ser tocado uma vez normalmente Em seguida, a gente vai tocar a primeira parte do ritmo E na sequência, ao invés de tocar a segunda parte A gente vai mudar para o acorde de Lá maior E vai tocar uma batida seca para baixo Ou seja, tocando e cortando o som O ritmo que vai ser tocado no Ré maior fica assim Por último, a gente monta o acorde de Si menor E toca duas vezes para baixo A sequência completa do final da música fica assim É isso aí galera! Para assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui! Beleza? Valeu! E até a próxima! Bom, eu queria deixar aqui uma homenagem para os meus amigos que trabalham comigo todos os dias Gata me liga, vai estar em tembalada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular Você e o Léo e o Mado Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Que é o Tibolinha e você Adriano Terreira e você O João de Paula e você Felipe Marques e você E o leu é mar e você